Música Olá malta sejam muito bem vindos Estamos aqui no PC Com Battlefield 1 E vamos ter que começar tudo outra vez É espetacular Estamos a zero Bora lá então Ok acho que vamos conseguir Já está a carregar Difícil malta difícil O vídeo não vai ter edição por isso malta Sorry Sim vai ser a primeira vez que vamos estar aqui a jogar Online eu já joguei ontem Enquanto o jogo estava a puxar porque como vocês sabem Estes jogos já na Playstation acontece isso Enquanto o jogo está a puxar Tu não tens acesso ao jogo todo Mas consegues jogar por exemplo Aqui neste caso a história da guerra Então que é o modo de carreira Que tanto Battlefield 1 tem Como Battlefield 5 tem A carreira É apresentada-nos por Histórias da guerra Vivemos episódios que Supostamente aconteceram no passado Nesta guerra toda Eu tenho que acertar depois a janela aí Tenho que ver isso Ok Está ativo Ok Cá estou dentro Bora lá então Depois tu se tem arma Estou sem mira Sem nada Uma confusão Sério Sorry Estou distraído Noto que há aqui coisas que eu vou ter que baixar no nível gráfico. Pelo menos se ele estiver a capturar. Temos ali uma sniper. Sniper. Como é que se manda a granada? Eu não quero nada. Mato o inimigo e acabo de matar. Sério? Não tenho mira nesta merda. Vejo-me grego. Eu consegui matar um gajo. Eu estava com uma sniper. Eu estou com uma sniper. Está ali um gajo que vão não ser chamas. Como é que eu baixo? Controlo? Não. Oh rico. Já tiveste o gajo em cima de ti. Oh caraças! Oh caraças! Ai 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 eu enganei-me! R! 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 Está ali um gajo! Olha aqui um gajo! Onde é que é por aí malta? Os objectivos são os vermelhos não é? Já foste também! Tenho que descobrir qual é a tecla para baixar! Tem que ser só o control! Oh oh oh! É lá! Nós temos esta arma de fogo! Boa! Matem os gajos! Manda confusão! Manda confusão! Aí está em gajo! Está em gajo! Chit! 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 Como que era essa? Ahhhh! Morrei! Acabamos com o objetivo Alpha. O que é que me está a acertar? Ok! Vendo aqui! Olha que isto de merda! A granada ficou maliço! Sério! Vais morrer! Vais morrer! Ah! Um gajo agora a ter começado tudo do inicio é tramado! Está aí o médico! Recita aí o man! Faz a 3 metros! Obrigado! Não conseguia ver! Não conseguia ver! Isto agora é no inicio! Um gajo vai... Vai lá bem na boca! Hum? 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 Ah! Nem estava a perceber que esse gajo era inimigo! Era... Sério! Armamos o objetivo Bravo! Uiuiuiui! Estava nas minhas costas! Quantos é que já matei? 4... 2... 7... 4... 3... 6... 7... 7... 7... 1... 1... 2... Espere aí o O kit Sentinela está disponível perto da sua localização. A banda sonora deste jogo está espetacular também. Eu estou a jogar com isto 46 frames, não é? Dá para conseguir tirar isto a 60 frames. Claro, tenho que baixar um bocado a nível gráfico. Eu acredito jogar isto sem estar a capturar consigo jogar com os 60 frames. Tenho isto em médio, há coisas que posso baixar, pôr em low, sombras e por aí fora. Estas sombras estão em médio, posso pôr em baixo, não interessa. No jogo deste, um gajo quer é ter frames. Uiuiuiui... Estou a conhecer de onde? Está ali um sniper. Ah pá, quem é que se lembra por a tecla Z? Está sério, deixa-me ver se consigo baixar a nível de... Aqui as sombras. Ah, vou ter que fazer isto. Isto está em médio. Ah, isto pode ficar tudo em baixo. Depois vejo isto. Armamos o Objetivo Bravo. O inimigo desarmou o Objetivo Alpha. Onde está? Temos que ir aqui para pontuar, quero. Ai, 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 ai. Me daram uma granada. Está aqui um gajo. Já o mataram. O Z. Vejam lá. Quem é que se lembrou por a merda do Z para baixar? Foda-se. O Z. Armamos o Objetivo Alpha. Vai! Ai, 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 ai. Granada. Veja, só soldar dois. Dá mal. Eu não sei. É baixar-me. É o Z, é o Z. Ah, mas foda-se. O Z baixa-te lá tudo. Veja, só soldar dois. Como é que eles estão? Boa! Ai, 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 ai. Ah, caraças. Quase te matava mesmo. Já matei oito gajos. Nada mal. Tendo em conta que eu sou uma sarica a jogar isto. Ah, tem aqui. Deve ser até o Shane, não é? Tendo em conta. Oh, está aqui gente. Está aqui gente. Esta aqui gente. Uns gajos estavam aqui dentro. Nós temos que ir... Óh.. Um gajo... Mutaram... Ok, gajos. E aí, tá legenda Aê, vós, 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 vós Estás a carreira de energia e eu estou a jogar com teclas, mãezinha do céu. Ah caraças meu, já te vi tarde demais. Não está mal. Primeiro contacto aqui de Battlefield 1 no PC. Está assim muito mal. Não está mal. Armamos o Objetivo Bravo. Vamos por aqui. Estás escondido meu. E está ali mais. Espera ai que eu estou a ver. Ah estúpido meu. Desce nas vistas Richard. Desce nas vistas. Acabamos com o Objetivo Bravo. Acabamos com o Objetivo Bravo. Explosões estão de topo meu. Ah o gajo estava aqui. Espera ai eles estão a vir de trás. Não. Está ali um gajo. Então vamos lá. É o OPAA. Foi um que seja. É mais um que matava, graças. Não me bem parar. Não vai ganhar nada, de pressa! Assistência. Estou aqui a ganhar umas casitas. Ok, os pontos são aqui. Ah, o EF! Está bem, está! Está bem! Oh, Richard! Oh, Richard! Hummm! A questão é as teclas. O gajo matava-se bem. Eu ponho-me aqui a cabeça a pensar a granada. Onde é que eu faço a granada? Fónix! Caramba, é um gajo que sempre jogou. Mas é uma diferença tremenda. Eu não sei como é que está a captura. Espero que fique fixe. Isto é apenas para demonstrar a vocês. Eu estou a jogar mais ou menos em 40 e poucos frames. Não estou a ter paragens no jogo. Estou a jogar fixe. Espero que a captura também te deixe fixe. Mas há uma diferença tremenda com... Mas isso já todos nós sabemos, não é? A Playstation 4 é limitada àqueles frames. Ponto de final para agro. O jogo deve estar a terminar. Porque quando pomos assim a ouvir a música de fundo, o final está a terminar. Temos que conquistar esta merda. Ai, shit, 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 shit. Vamos por todas as costas. Aqui eles estão. Ah, esse gajo é meu. Ah, mais um que mataste, Richard. Menos mal. Onde é que eles estão? Olha ali um sniper. Ai, era para a frente, meu. Depois de descoberto, caralho. Claro, o sniper estava lá. 12-10. Opa, ainda vai estragar aí o esquema. Ainda vai chegar negativo. Agora quase está a descargar o fim do jogo. Agora quase está a descargar o fim do jogo. O inimigo desarmou o objetivo bravo. Ai, 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 ai. A granada virou-se contra mim, cara. Ataque. Ai, 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 ai. Estão a vê-los? Estão aqui, Richard. Certo, já foste, já foste. Aqui outro gajo. Vejo um boi à frente. Confusão! Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Gosto de 0. Merda. 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 13-12 Richard, 13-12 Acaba lá isto, acaba lá isto. Nós temos esta granada, como é que se manda a outra granada? Não faço a mínima ideia, não é vejo? Como é que eu lanço a outra granada? Ah, 4! Ah, podiam ter dito! Ah, podiam ter dito que era o 4, caralho! Oh, deem aqui a ajudinha, pá! A minha vai dar ajuda? Não. O que é que me está a incendiar? Vais-me... Ih, Jesus! O que é que me está a incendiar? Vais-me... Ih, Jesus! Não sei para onde é que tem que lançar a granada. Olha! É a confusão, mas ganhamos! É o que interessa! Ganhamos e... Ah, 13-14 no final! Mas ok! 22 minutos e 23 minutos. Não foi isso bem que tivemos a jogar. Nós já não entramos nesta partida já desde o início. Malta, espero que tenham gostado. Foi a minha primeira vez aqui a jogar online aqui no PC. Não estive mal, não estive mal. Para quem não está habituado de jogar com teclas. Nem o caraças. E já somos nível... Frank 2, né? Não, saudade, não. Espera aí... Sim, sim! Chegamos... A nível 2, saudade. Agora, temos a começar tudo do início. A jogar aqui. Malta, espero que tenham gostado. Já sabes, deixar aqui a like. Epá, isto não termina... Ah, agora deixa-me ver aqui a estatística. Sério? Não, pera! 3, 3! Carazes! Isto é que foi esticar. Ok, estatísticas... Placar de pontos. Ué, não tivemos assim tão mal. Não tivemos assim tão mal. Malta, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabes, deixar aqui a likezinho maravilhoso. E vemos por aí. Fui!